Mas a verdade é que é o seguinte, o presidente Bolsonaro não se recorda de nenhuma conversa que tenha tido, onde ele tinha menos ainda envolvendo isso, porque ele não tinha conhecimento desse suposto plano, se é que foi da autoria do general Mário Fernando. Meus amigos, a situação envolvendo o caso do suposto golpe está ainda mais explosiva. O advogado de Jair Bolsonaro finalmente quebrou o silêncio e revelou detalhes impactantes sobre os bastidores das investigações. As novas informações expõem inconsistências graves e indicam possíveis irregularidades na condução do caso. Com provas contundentes e argumentos sólidos, ele coloca em xeque a narrativa que vem sendo propagada, trazendo dúvidas sobre a veracidade das acusações. Essa revelação pode mudar completamente o rumo dos acontecimentos e abalar as estruturas do cenário político. Não percam os desdobramentos dessa trama cheia de tensão e reviravoltas. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Jair Bolsonaro. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. Eu queria entrar aqui em algumas questões do próprio inquérito e eu sei que você é um advogado muito competente, Paulo, uma pessoa preparada, mas eu acho até um desperdício um advogado como você com um inquérito tão fraco, tão ruim. Tem dois componentes, no entanto, desse inquérito que são muito midiáticos. Existe uma diferença. Eu gosto quando você usa o termo narrativa porque é o termo predileto do próprio Lula. Esse inquérito tem dois pontos de narrativa poderosos e eu queria abordar esses dois pontos com você. Um foi o episódio do Copa 2022 e o outro é o que você já começou a abordar aqui, o do Punhal Verde Amarelo. Eu queria começar falando do Copa 2022. A gente tem ali um diálogo acontecendo entre o Japão, o Gana, entre os países ali do Copa 2022, eles trocam informações, aparentemente, e o relatório da Polícia Federal não consegue ser categórico a esse respeito, aparentemente perto da residência do Alexandre. O que o relatório diz é que possivelmente eles tentariam ali matar o próprio Alexandre naquele dia ou prenderam as crianças. Possivelmente, né? Um dos 96, possivelmente. Um dos 96, possivelmente. Na visão da defesa, o que parece, o que se pode concluir que estava acontecendo aqui naquele momento da Operação Copa 2022 entre o Japão e o Gana ali, o que estava acontecendo? Olha, foi bom você começar dizendo. Aquilo ali é uma narrativa, o que me deixa muito à vontade para interpretar isso. E até porque, digo e repito, é um episódio completamente distante da pessoa do meu cliente. analisando aquilo, e obviamente como advogado, você como jornalista, a gente olha no detalhe o relatório inteiro. Aquilo ali me pareceu muito fraco para conduzir as conclusões que foram dali tiradas. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa é a questão da localização geográfica daquela equipe de FS. E eles falam da herbe, etc. Eu tinha uma curiosidade aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida de internet sobre qual é o alcance de uma herbe. Ela numa zona rural, que não tem prédio, não tem nada, é um alcance muito longo. Numa zona urbana, onde você não tenha construções muito altas, como por exemplo Brasília, elas variam. O alcance de uma herbe varia entre 1,6 e 5 quilômetros de raio. O que se você colocar em diâmetro, a gente multiplica por 2. Quer dizer, um diâmetro de 3,2 a 10 quilômetros. Então, eu acho muito complicado você se fiar simplesmente no espectro, no diâmetro de uma herbe, para dizer que uma suposta operação que se desenvolvia estava focada naquele endereço, naquela posição. Eu acho que é um diâmetro muito grande para você poder cravar essa posição. Segundo ponto, que me pareceu estranho. Se aquilo era uma missão de sequestro ou de morte, etc. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, com toda razão, a pessoa muito exposta, anda com uma equipe de segurança grande. Outro dia até eu vi num restaurante aqui em São Paulo, anda com uma equipe bastante grande, carro blindado, etc. Você tinha ali cinco operadores de forças especiais colocados, pela leitura do texto, em posições diferentes. Nem juntos estavam, quer dizer, se fosse fazer uma abordagem, seria um deles que iria fazer, dois talvez, numa equipe grande de segurança, uma pessoa com carro blindado. Não faz sentido de uma ação hostil isso. E por último, a gente tem ainda por cima aquela cereja do bolo, que é a história do táxi. Então você vai cometer um homicídio ou fazer um sequestro usando táxi? Não faz sentido. Esse é o ponto. De novo, eu estou aqui comentando um episódio dentro do inquérito que não atinge, que não tem qualquer relação com o meu cliente. Eu insisto nisso. Eu estou enfrentando a narrativa do que está colocado ali, que para mim não para de pé. Eu ia perguntar, há alguma conexão entre isso e Jair Bolsonaro? Nenhuma. Nenhuma. Eu estou sendo colocado aqui... Paulo, eu estou sendo colocado na condição de ter que fazer a prova maldita, a prova do fato negativo. Eu tenho que provar que eu não sabia. E não provarem que eu sabia. Porque o que está se contentando aqui é com o tal dos 96, possivelmente. Tem um componente esquisito ainda, que parece que eles desistem de fazer, seja lá o que eles estão fazendo, é impossível ter qualquer ciência do que eles estavam fazendo ali, exposto pela Polícia Federal. Eles desistem supostamente por uma notícia de um cancelamento de uma votação. Só que o diálogo já acontece às oito e meia, e o Metrópole dá a notícia do cancelamento da votação no meio da tarde. Então, ainda tem esse componente... 14 e 38, vou pro olhar também. Qual foi o horário? 14 e 38. 14 e 38, ou seja, não era sequer contemporâneo o acontecimento para ser ele o motivador do cancelamento, seja lá do que eles estão fazendo. Há uma conexão... A questão é que o conjunto do que está descrito ali, ele não me faz acreditar numa ação hostil ali. De fato, não faz. Pois é. Cada uma posição, eram só cinco. Você estabelece a possibilidade de que o endereço fosse do ministro Alexandre a partir de um espectro enorme. Você imagina o que são 10 quilômetros em uma cidade como Brasília? Quantos endereços você alcança? E me surpreende isso porque a conexão que se faz... Porque a Polícia Federal usa um possivelmente ali para prendê-lo ou até matar o ministro Alexandre de Moraes. E não há nada ali naqueles fatos que falem qualquer coisa a esse respeito nos diálogos. Não há nada nisso. A conexão que eles fazem leva ao segundo episódio midiático dessa... muito explorado pela imprensa, que é a questão do punhal verde e amarelo. Na página 425 do relatório, a Polícia Federal começa a descrever uma suposta ação para neutralizar o Alexandre e planejar a execução do Lula e do Alckmin, que é isso que se chama de punhal verde e amarelo. Então, eles apontam que o objetivo disso tudo seria manter o presidente Bolsonaro no poder. As afirmações são deles, não minhas. E que esses planos tinham sido levados até o presidente Bolsonaro pelo general Mário Fernandes no dia 9 de 11 de 2022. Eu vou fazer a mesma pergunta em relação ao punhal verde e amarelo. Primeira coisa, o Bolsonaro teve ou não contato com esse documento? Jamais. 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 Qual é a conexão entre a Copa 22 e o punhal verde e amarelo? E qual é a conexão do punhal verde e amarelo com o presidente Bolsonaro? Vamos lá. O que eles colocam é que a Copa 22 já seria a execução do punhal verde e amarelo. Seria uma, vamos dizer, o punhal verde e amarelo... Mas não são sequer os mesmos personagens, né? Os personagens da Copa 2022 não são os do punhal verde e amarelo ou são os mesmos? Não. Na verdade, o punhal verde e amarelo, nesta primeira fase, que seria a eliminação do presidente eleito, do vice, do presidente do TSE, ela não nomina quem seriam os executores desse plano. Não nomina. Por isso que eu acho que é simplesmente uma cenarização. Não é efetivamente um plano já elaborado e definitivo. Mas ele não nomeia uma equipe que vá realizar isso. De fato, seriam linhas gerais de um cenário, enfim. Mas na interpretação, na narrativa da Polícia Federal, a Copa 22 já seria arrimada no punhal verde e amarelo. Já seria o punhal verde e amarelo colocado nas ruas. Não vou dizer que entrou em fase de execução porque não teve uma ação violenta. Mas partindo desta narrativa, vamos dizer, seria o punhal verde e amarelo já colocado em itinere. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, volto a dizer, ele não tinha o menor conhecimento desses fatos. E quando eu coloquei que é a maior prova disso, de novo, mas quando eu digo não tenho conhecimento desses fatos, estou chamando para mim a prova maldita de fato negativo. E que se faz por elementos indiciários. O maior indício está lá no próprio arquivo. O presidente Bolsonaro não assumiria o governo do Brasil. No que está colocado ali, de novo, sem atribuir aqui autorias, sem afirmar que os nomes mencionados nessa segunda fase, que seria um gabinete de crise, uma junta que iria gerir o país, sem cravar nenhum tipo de responsabilidade aos nomes ali constantes, o fato é que o nome dele não está. E essa é uma circunstância que evidencia que ele não sabia do que se passava. Mas e o diálogo, Paulo, que diz que na página 466 a Polícia Federal traz um diálogo entre o general Mário Fernandes e o tenente-coronel Mauro Cid, em que o general diz assim, são duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que no dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Qualquer ação. Quando eles dizem qualquer ação, o que a imprensa diz, e a polícia diz, é que seria justamente o golpe planejado pelo Bolsonaro. Então, qual é a posição da defesa? O que que faz esse Bolsonaro? O que que foi essa conversa do general Mário? Essa é a primeira vez que você menciona os áudios. É interessante que eu já vou aproveitar o gancho para fazer uma crítica que eu tenho feito, refeito, e não vou me cansar de fazer pelo visto. Tudo que nós temos em termos de áudios, de quebra de sigilo telefônico e telemático, vem a partir dos excertos que são inseridos nos relatórios de análise da Polícia Federal. A integralidade dessas conversas nós não tivemos. Isso que é uma situação gravíssima para a defesa. Gravíssima e delicadíssima. Por quê? Porque vocês têm excertos tirados de contexto. De fato, ali, a conversa do coronel Cid com o general, ela está incompleta. O que mais eles falaram? O presidente Bolsonaro, de fato, é o seguinte, quem se reportava diretamente ao presidente Bolsonaro era o general Ramos, que era o 01 do general Mário Fernandes. Ele era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, liderada pelo general Ramos, que não foi ouvido nesses áudios. É importante, inclusive, que ele fosse ouvido, para esclarecer esses fatos. Mas a verdade é que é o seguinte, o presidente Bolsonaro não se recorda de nenhuma conversa que tenha tido, onde ele tinha menos ainda envolvendo isso, porque ele não tinha conhecimento desse suposto plano, se é que foi da autoria do general Mário Fernandes. Vou fazer de novo essa ressalva.